Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não, bate! Não, bate! Ei! Como daria, caralho? Porra, bate! Filha da puta! Filha da puta! Obrigado. 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 Muito bom, viu? O trabalhador, hein? . 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 O time do Coroa realmente mostrou que tem garra, estava perdendo o primeiro tempo de 1 a 0, no segundo tempo teve que sair um jogador do banco, o meu nome é do jogador, Gil, e ganhar o jogo. 3 a 1, é o jogo que você sentiu, você no banco, mostrando que é veterano e vai lá dar essa garra. Não é isso, o time está de parabéns pelo que apresentou na partida toda, mas estava faltando isso, chutar bola a gol. E graças a Deus, no segundo tempo, a gente conseguiu e conseguiu o feito. Esse centro da vante é barril, rapaz. Para virar o jogo, ia fazer o gol, e fez mesmo, né? Como você sente mesmo? Porra, credibilidade grande. Falei para o treinador do time deles que eu ia entrar, ia mudar o jogo e graças a Deus aconteceu. Obrigado, Fred. Fred TV, pode olhar no YouTube, viu? Fred TV, para zero no primeiro tempo, e no segundo tempo tomou 3 a 1. O que aconteceu para fazer isso? Foi com a perda do jogador ali, no meio de campo da gente, o Fred. Era para manter a mesma coisa, que ele estava jogando mais avançado, era para a gente manter a pegada aqui atrás, mas a equipe infelizmente recuou. Houve também um erro aqui na marcação, no fundo aqui. Levamos dois gols infantis, né? Mas, infelizmente, é isso aí, né? Alguém tinha que sair vencedor. É, mas você ainda tem chance, né? Porque tem o jogo contra o Lhota, se vier com coragem e jogar bem, pode vencer o Lhota, não é isso? E ele perder para o Riachim. Isso, agora tem que jogar mais focado, mais atento ao jogo, que a gente apagou. E para ver se ainda classifica. Como tem chance, vamos para cima. Obrigado, Neto. Obrigado, né? Vai desculpando, né, essa resenha. Tranquilo, tranquilo. Né, aqui, encerrando também com esse Neto, lateral. Agora tem o goleador do time do Coroa, né? 1 a 0, primeiro tempo, com a expulsão do time adversário. E vocês, jogou melhor o segundo tempo e virou o jogo para 3 a 1. É isso aí, a gente pecamos no primeiro tempo, mas graças a Deus no segundo tempo a gente partiu para cima, aproveitou a oportunidade que o time dele teve um expulso. A gente partiu para cima e correu atrás do resultado que estava precisando para a gente. E foi que deu você perder aquele jogo contra o Lhota? No Lhota a gente foi duas falhas, dois gols da gente, mas é isso aí, o jogo é isso aí. A gente agora veio hoje aqui para correr atrás do resultado. E tentar ganhar o Riachim para ficar em primeiro lugar. Com certeza, com certeza, a gente vamos em busca da vitória contra o Riachim. Obrigado, Dinho. Né, Dinho? Júnior. Júnior. Obrigado, Júnior. Ok, valeu. Pretaberg TV, repórter Bento. Pronto. 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 Pronto.